Olá, bom dia a todos, Unidade Móvel da Rádio Gazeta veio conferir na manhã desse domingo um vazamento que parece ser de grandes proporções aqui na esquina da rua Capitão Pedro Verlang e Gaspar Civeira Martins o local onde a gente observa muita água indo fora, água tratada, os ouvintes entraram em contato conosco mais cedo já falando dessa situação, vocês podem observar pelo menos 3 pontos de água brotando do calçamento e certamente o rompimento da rede pode ocasionar até algum outro tipo de problema aqui nesse local nós estamos acionando a Corsã, por enquanto nenhuma equipe trabalhando no local, mas certamente teremos alguma intervenção grande aqui nesse trecho ressaltando, esquina da Capitão Pedro Verlang com a Gaspar Civeira Martins vamos seguir atualizando essa informação, Capitão Pedro Verlang que segue em direção ao Parque da Gruta e Gaspar Civeira Martins chama atenção efetivamente, muita água brotando aqui, indo para o escoamento da rua e por enquanto nenhuma equipe no local com informações da Unidade Móvel da Rádio Gazeta, repórter Leandro Porto